Cidades do Rio Grande do Sul e do Amazonas vão receber mais de 500 mil reais do Ministério do Desenvolvimento Regional para recuperar estragos causados por chuvas e vendavais. A maior parte do recurso vai para o município gaúcho de Santana do Livramento para recuperar o sistema de drenagem e reestabelecer a circulação de veículos em ruas que foram danificadas pelas fortes chuvas. Já a cidade amazonense de Manacapuru vai receber quase 58 mil reais para reconstruir coberturas e instalações elétricas em residências.